No dia 24 de julho eu falei a respeito de uma declaração de Jesus que ninguém tem maior amor do que ajudar a sua vida em favor dos seus amigos. Aí todo mundo se qualifica, eu sou amigo de Jesus. Bom, todo mundo pode falar isso, mas quem é que ele fala que realmente é amigo dele? É João capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos. Ah, e você? Você se fizer de o que Jesus mandou. É tão fácil, meu irmão. O que Deus fala para você fazer vai ter uma recompensa grande para você. Ele é seu amigo. O mandamento pode ser o mais pesado que você pensa que exista, mas quando ele fala com você, ele está provando que ele é o amigo verdadeiro que quer transformá-lo completamente e fazer de você uma benção. Assuma-se em Cristo e não deixe mais o inimigo enganar você. A partir de agora, você é de Deus. Se fizer o que ele manda, amigo do Senhor e amigo verdadeiro, luta pelo outro. Faça o que ele mandou você fazer. Veja uma pessoa que recebeu uma benção. Eu sempre tive dor no meu braço, mas depois da sua oração eu creio que fui curada. Posso mover meu braço agora? Há quanto tempo não podia fazer isso? Eu não me lembro. Eu nem conseguia dormir desse lado, mas tenho certeza que hoje à noite vou dormir muito bem. Agora eu quero orar com você, pai. Eu estou orando por essa pessoa agora. Eu estou repreendendo o mal que está nela. Eu estou exigindo que saia. Eu digo, o mal vai embora. Você não pode ficar onde você estiver agora. Eu te repreendo em nome do meu amigo. Saia agora. Ô meu amigo, põe fogo nesse mal agora e queima ele completamente. Seja queimado em nome de Jesus todo o mal. E você diga obrigado, meu amigo. Em nome desse amigo que o Senhor Deus abençoe você. Amém. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo.